Eu não sei andar sozinho Com minhas forças eu não consigo Eu preciso ser guiado por ti Preciso ser ajudado por ti Preciso ser alimentado por ti Senão eu não vou conseguir Sou como uma criança de coro que precisa da mãe pra o aliviar Eu sou como uma criança de coro que precisa da mãe pra o aliviar Eu sou como uma criança de coro que precisa da mãe pra lhe proteger Eu sou como uma criança de coro que precisa da mãe pra criar Significando que eu sou vulnerável Com minhas forças eu não vou conseguir Mas com tua força eu chego aí Com minhas forças eu não consigo andar Mas nos teus braços eu vou caminhar Andando sozinho ao chegar ao lugar nenhum Assim o Senhor está comigo, eu confio Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar Nos céus nós vamos cantar Nos céus nós vamos cantar Nos céus nós vamos cantar Com minhas forças eu não vou cantar E o hino da vitória nós vamos cantar E o hino da vitória nós vamos cantar Segui unificando o que eu sou Com minhas forças eu não vou conseguir E com ele que eu posso, Senhor, eu estou, me ajuda a você vir Com minhas forças eu não volto, segui mais por duas, mas eu chego aí Com minhas forças eu não consigo andar, mas se os seus braços eu vou caminhar Andando sozinho eu não chego a andar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu não quero Se eu me abraçar, do outro lado eu vou chegar, e o livro da vitória nós vamos cantar Dos céus, nós vamos cantar, dos céus, nós vamos cantar Dos céus, nós vamos cantar, o livro da vitória nós vamos cantar Dos céus, nós vamos cantar, dos céus, nós vamos cantar E quando eu chegar no céu, o rosto do mundo eu sempre quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu tenho a razão do mundo do céu. Eu vou construir acima das coisas que Deus te abençoe. Eu vou construir acima das coisas que Deus te abençoe. Eu vou construir acima das coisas que Deus te abençoe. Eu vou construir acima das coisas que Deus te abençoe. Eu vou construir acima das coisas que Deus te abençoe. Eu vou construir acima das coisas que Deus te abençoe. Eu vou construir acima das coisas que Deus te abençoe. O Senhor Deus nos 25. O Senhor Deus nos 45. O Senhor Deus nos 64.